Os treinos livres para o grande prêmio do México foram concluídos nesta sexta-feira. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e estava uma pista bem empoeirada, bem suja no México, que inclusive me faz pensar porque que os organizadores não fizeram alguma coisa em alguns dias antes da corrida, não passaram uma água na pista, alguma coisa assim, enfim qualquer coisa que pudesse limpar a pista porque realmente levantando muita poeira parecia que o circuito tinha sido feito há pouco tempo, algo que talvez até se repita no traçado da Arábia que ainda não está concluído, na verdade está bem atrasada a obra, mas foi bem estranho, logo no primeiro treino livre a gente viu como estava empoeirado lá o Hermanos Rodrigues. Tirando isso, uma sessão de treinos que foi normal, entre aspas, alguns pilotos tiveram problemas, vamos citar isso já já, mas o importante é dizer o seguinte, desde a primeira sessão de treinos livres, já reparamos que Mercedes e Red Bull vão sem travar mais uma batalha, porém ainda tem alguns pontos no ar. Por exemplo, em alguns momentos a Red Bull parece realmente ter uma vantagem com relação a Mercedes, principalmente no que diz respeito a extintes com pneus médios e também o pneu duro. Também vale dizer que é uma pista de desgaste bem baixo, nós vimos algumas voltas serem feitas com 10 giros do pneu e ainda assim fazer a melhor volta daquele piloto, o caso do Bottas, por exemplo, o Hamilton também estava andando bem consistentemente e obviamente as Red Bulls também estavam andando muito bem após vários giros com o mesmo pneu. O que significa que a estratégia de pneus obviamente vai ter parte, mas se alguma equipe tentar fazer algo diferente, como por exemplo, depois de 6, 7 voltas botar os pneus duros, ela pode sim chegar até o final da prova e ter aí, quem sabe, um resultado positivo por conta de uma estratégia diferente. Vai ser curioso ver como elas vão lidar com isso, já que é uma pista que ao mesmo tempo que não tem um desgaste de pneu absurdo, ela ainda está muito suja e pouco emborrachada. Isso significa que os pilotos tendem a errar mais, a escapar mais da pista. Nós vimos alguns pilotos escapando, Pérez, Sainz, Latifi. Então nós vimos que os pilotos estão tendo algumas dificuldades para poder manter o carro na pista a todo instante. É claro, como disse, treinos livres normais porque nós estamos acostumados a ver carros saindo da pista, pilotos testando ponto de frenagem, mas nesse caso específico, o equilíbrio do carro pode ser afetado por conta da sujeira, já que ela tira um pouco do atrito do pneu com asfalto, fazendo com que o carro não tenha a mesma aderência. É claro que isso também pode influenciar a janela de temperatura das equipes. Imagina, por exemplo, se Red Bull ou Mercedes tem algum problema de aquecimento de pneus por conta dessa sujeira. Isso pode influenciar até mesmo um campeonato mundial, por que não? Mas vale lembrar mais uma vez, a altitude do Grande Prêmio do México é um fator que pode ser determinante. A Mercedes está confiante, obviamente mudou o seu motor nas últimas provas, nós vimos que melhoraram a confiabilidade e isso implica em refrigeração também, o que pode ter diminuído aquela perda, aquele déficit que eles tinham para a Red Bull e para o motor Honda nesses grandes prêmios com altitude mais elevada. Ainda assim, a Red Bull tem a princípio um certo favoritismo e o que nós vimos, por mais que o Bottas tenha liderado o TL1, é que a Red Bull tem um ritmo na manga, assim como a Mercedes pode também estar escondendo o jogo, mas a Red Bull aparenta estar mais encorpada e equilibrada. Um exemplo disso é o tanto que Bottas e Hamilton estão brigando com a Mercedes para manter o carro em linha reta. Você vê na on-board, por exemplo, que toda curva o Hamilton ou o Bottas eles precisam fazer uma corrigida, aí uma pequena corrigida aqui, uma pequena corrigida ali e isso faz com que você perca tempo, faz com que o piloto não consiga extrair o máximo do carro. Esses pontos acabam fazendo a diferença ainda mais porque foram duas sessões de uma hora em que ficaram arrumando o equilíbrio do carro, principalmente o Lewis Hamilton. Falando em equilíbrio do carro, nós temos que dizer que a Red Bull parecia ser o carro mais estável naquela sequência de alta velocidade que parece uns S's, a Red Bull realmente era o carro mais estável, inclusive foi confirmado pelo pessoal que estava ali naquela curva, parado ali olhando, alguns jornalistas confirmaram isso. A Red Bull consegue um carro que dança melhor no traçado Hermanos Rodrigues e que não somente isso, como não tem essa resistência do ar, ela pode se dar ao luxo de utilizar a sua definição como Mônaco, e claro, não somente a Red Bull faz isso, mas praticamente todas as equipes fazem isso, e ainda assim não perder na reta para Mercedes. A Speed Trap deve mostrar uma variação muito pequena da velocidade das equipes no termo de velocidade máxima, o velocidade meio de curva, claro, vai ter uma diferença considerável, como nós já vimos inclusive nos gráficos durante a transmissão, entre até mesmo companheiros de equipe com diferenças consideráveis. Mas dito isso, Red Bull e Mercedes estão num nível acima, as demais equipes não parecem estar brigando, até porque se você olhar a McLaren, ela não teve um bom treino, o Ricardo teve problema na sua caixa de câmbio na segunda sessão e ficou de fora. Agora, já o Lando Norris talvez não tenha feito o melhor dos treinos e a Ferrari aparenta estar um pouco mais corpada para esse grande prêmio, pelo menos nesse início. Lembrando, treinos livres não são conclusivos, são indicativos, nós podemos ter uma base, mas não significa que vai acontecer exatamente do jeito que está no treino livre. Outro carro que parece também que está sofrendo um pouquinho é o da Aston Martin, aí você fala, poxa, mas o Vettel andou bem, só que o Vettel andou bem fazendo um esforço muito grande, você tem que ver nas onboards da Aston Martin, que é um carro que, ele ao mesmo tempo que não está 100% acertado, ele também não está desastroso, mas falta velocidade, é um carro que foi perdendo velocidade ao longo da temporada, assim como a Williams também foi perdendo um pouco de velocidade ao longo da temporada, e isso tem influenciado para que outras equipes acabem conseguindo resultados mais expressivos. a Alfa Tauri, por exemplo, parece que vem também mais forte ali no pelotão do meio junto com a Ferrari, a Alfa Tauri parece que ela vem para tentar beliscar ali uns pontos a mais num campeonato que todo ponto pode fazer uma diferença enorme, principalmente nessa galera do meio do pelotão aí, que está sempre brigando ferrenhamente. Então, o meio do pelotão é isso, a Haas, como sempre, vai ficar lá para trás, mas os treinos livres nos mostraram que sim, a Mercedes pode estar no paro, apesar da Red Bull ainda aparentar ter uma carta na manga, ter alguma coisa ali para poder extrair a mais do seu carro, ainda mais que está um carro bem equilibrado, eles podem avançar mais rapidamente no seu programa de testes neste sábado, quando tivermos o treino livre 3, e claro, no qual ele extrai o máximo do carro. Lembrando um ponto importante, largar em primeiro no México não é tão bom como em outras pistas. Como assim, Matheus? A reta é muito longa, a possibilidade do segundo e do terceiro colocado pegar o vácuo e ultrapassar é bem considerável. Então, às vezes, a Red Bull pode até fazer um esquema, aí já que ela é a favorita para a pole position, imagina se ela bota o Pérez para largar em primeiro para ele dar o vácuo para o Verstappen. É uma possibilidade, nós sabemos que o jogo de equipe acontece com certa frequência na Fórmula 1 e no qual isso já acontece nitidamente, equipes fazendo seus pilotos darem vácuo para o outro, enfim, isso acontece com muita frequência. Agora a questão é, nós vamos ver na largada também, ou melhor, no qual ele já tem um negócio, alguma estratégia para o Pérez largar em primeiro e então dar o vácuo para o Verstappen? Ou então o Pérez vai largar em segundo? Claro, eu estou assumindo que a Red Bull faria uma dobradinha. O Pérez largando em segundo conseguiria segurar o Hamilton? Enfim, tem muita estratégia na mesa e a gente vai saber o ritmo real das equipes em volta lançada somente no qualifying. Então não perca amanhã. Lembrando também que a corrida é crucial para o campeonato e existe ainda uma pequena possibilidade, pelo que foi falado na transmissão principalmente europeia, que o Hamilton pode ainda trocar o seu motor, mas nada garantido, isso pode acontecer, mas se não for no México pode acontecer no Brasil, pode acontecer na Arábia, no Catar, enfim, ainda não se sabe ao certo, mas é uma possibilidade ventilada pelas circunstâncias. Os treinos livres estão aí, eu quero saber a sua opinião, eu quero saber o que você viu desses treinos livres, o que você tirou de legal desses treinos livres, diz aí nos comentários, deixa o seu gostei, se inscreva, ativa o sininho e também vai lá no Ressaque Express para não perder nada do mundo da Fórmula 1. Um grande abraço, valeu e falou!